Tantos beijos já deixados por aí Conversas vazias noites sem dormir Sempre pulando a parte 1 do compromisso Correndo pra provar um prazer sem início Tudo que se aproximava pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava o número errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro fácil Pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro fácil Pra viver o resto dessa do seu lado Eu troco quatro vidas de solteiro fácil Pra viver o resto dessa do seu lado Tudo que se aproximava pra mim era ameaça Pode ser que o amor Pode ser que o amor tenha tentado É porque não era ameaça Eu troco quatro vidas de solteiro fácil Eu troco quatro vidas de solteiro fácil Pra viver o resto dessa do seu lado Eu troco quatro vidas de solteiro연 Eu troco quatro vidas de solteiro Jade